Fala galera, aqui é o Hero, estamos de volta com mais um vídeo, dessa vez de volta com Watch Dogs Legion, continuando da onde a gente parou, eu estou aqui no QG, com a roupa do Desmond, né, é Desmond né, espero que eu não tenha falado errado, e tem essas conversas pra gente puxar, esses diálogos pra gente puxar, então vamos iniciar a conversa. Sei lá, talvez o fato dos táxis pretos de Londres serem autônomos, dirigidos por IA? Muito bem, são diálogos que liberam missões novas, eu só não sei se é side ou main mission, vamos lá. Como vocês estão? Espero que não se importem de eu ter me acomodado no abrigo, o crime não para, então eu também não, ainda tenho casos que precisam ser investigados, caso queiram ajudar. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, eu mandei bastante esses personagens aqui, talvez vocês não lembrem dele. Bom, ali não é missão, ali é só os caritas, como missão principal temos apenas falha na proteção, temos também liga de box clandestina ainda pra ver, e essas duas aqui, vamos na liga de box clandestina ainda mandando muita cripto pra um grupo desconhecido no Cairo, algo a ver com o Crono X. Eu já ouvi falar disso, é a nova droga da Dark Web, né? É um psicotrópico altamente viciante com uma taxa de mortalidade absurdamente alta, renderia muito dinheiro para os Kellys. Pois é, às custas de quantas vidas? Bom, as comunicações deles estão cheias dessa fra... Cortou, cortou o Mano Bagley. Cortou, cortou o Mano Bagley. Tem alguma coisa aqui? Ah, mas eu tenho que tirar daqui mesmo Deixa eu usar a aranha Pra dozentinho, tá bom Vamos subir aqui então Vamos ver essa parada aí Falar com ele Fala aí Sabe a campeã desse lugar? Ela é uma porra louca, sério Às vezes é melhor nem ficar pra assistir Mas na real, é de cair o queixo Já tive que botar ela pra correr várias vezes Por atacar a porra do público Desculpa, o quê? Juro pela minha mãe mortinha Ela é totalmente imprevisível Mas essa é que é a graça, sério Adoraria ver vocês caindo na porrada Bota o fé que você se garante, né não? Claro, pô, claro Tutorial box clandestino Tipos de torneio Há cinco torneios de títulos em Londres Cada um com o seu campeão Assim que uma disputa por título for concluída Uma arena realizará torneios misteriosos É amistosos, cara Com novos lutadores Oferta do Pounder 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 É isso aí Algumas partidas começam com a oferta especial De apostadores pesados e influentes Conclua os objetivos da oferta do Pounder Para ganhar recompensas adicionais Recrutar boxeadores Assim que uma arena for concluída Você pode escolher novos recrutas De uma lista de lutadores recrutáveis Então vamos lutar Eu quero ser apresentado como aranha humana Tem como Ela vai tirar meu piercing no soco Fodeu Vamos, galerinha Vamos, porra Eu quero é luta Eu conheço muito bem o seu time Ele não conhece, não É e-boy, porra Toma aqui, ó Não conhece nada do pai O pai é capoeira, porra A capoeira rodada, eita porra A capoeira, a capoeira A, 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 a Eita porra, tomei A capoeira rodada A capoeira aí, ó Essa quase quebrou os dentes A capoeira não deu certo Aê, 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 aê Toma capoeira rodada aí Porra Vai o rei da capoeira rodada E agora, mais um, que isso? Que isso, mas daí? Vai pra dentro Até morrer? É a capoeira rodada Vai a capoeira rodada Vem, 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 vem E aí, rapá! Mas daí como é que eu saio do bagulho aqui? Toma! Toma aqui, ó! Tá com medinho! Ah, que isso, que isso! Sai, sai! Dá licença, moça! Tá com a poeira rodada! Vai peidar na tanga? Toma! Peina nessa tanga aqui, ó! Uh, dá uma capoeira rodada! Que isso, rapá! Ah, e até incluiu 100 de... 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 PTO, eu acho! Evite três investidas! Ah, tem uns objetivos aí! Que tal assim? Se eu não te matar? Que tal assim? Se eu não te matar? O que é? 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 Que tal? Que tal? Não, aí não! Que show, minha gente! Tinha que ser o xaropinho comentando aqui, mano. Caralho, mas ela vem com granada, e os caralho? Bora lutar, a menina já vem com a granada. Bora lutar, olha aqui a pistola, lutar o caralho, porra. Tá maluco, peraí? Calma aí galerinha, desse jeito ele não vale não, luta não, pra quê? Luta. Ué, eu sei que tá roubando o bagulho, eu que sou lixo. Vem com o pai, a capoeira roubada, eita porra. É isso que todo mundo gosta de ver, não é mesmo? Aqui, 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 aqui. Não, vai ter descanso não, hein? Aqui, ó, vai ter não, hein? Nessa daí. O pai foi ligeiro, rapaz. Ih, olha lá. Eu também tenho máscara. Eu acho. Não sei se ele vai colocar. Não seja burro, né? Pelo amor de Deus. Mas você não usou nenhuma dessas granadas? Bora, filho. Bora. Consegui chegar até no escuro, rapaz. O pai é o Batman. É, 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 é. É, 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 é. Você se meteu. Ah, que, que, que. Minha nossa. Que bofetada foi essa. Uuuuuuuuh, já era. Finalizei no gás ainda, rapaz. O pai é quebrado. Como não? O cara ainda queria mais. Olha! Vê essa moça! Que isso, rapaz! Não é que legal? Eu posso escolher um pra salvar nos recrutas. É claro que eu vou escolher um. Em recrutas, não. Em recrutar, desculpa. É isso. Tá bom. Escolher só a nata da nata, né, velho? Só... Top dos top. Top do pagode. Muito bem. Vou pegar a moto ali. Ah, já estamos aqui, né? Está chegando, Bento. Você chegou. Vamos encontrar o objeto. Vamos lá. Bom, não preciso mais falar com esse cara. Ele pode me dar uma dica sobre... o cara lá, mas acho que esse não vai influenciar. Ó, tem certeza que tu quer entrar aí? Sabe que lugar é esse? Me conta o que sabe. O grupo aqui é a Parra Pesada. Vejo pra padrões de luta clandestina. Sem querer ofender, mas tu não tem perfil marrento bastante pra esse lugar. Me convenhamos, tu nem é. Tá, o que você quer dizer com isso? Tudo bem, tu que sabe. Só tô avisando. O pessoal que frequenta o lugar costumava trabalhar aqui. Mecânicos de mão cheia e tal. Pessoal casca-grossa. Se tu for lutar e por milagre acabar ganhando eles, não vou levar isso na boa. É melhor se preparar. Caralho, se... Se eu ganhar, eles vão aprontar pra mim ainda. Ô caralho, olha pra frente. Bom, pode vir que o pai tá top. O pai tá bala. O pai tá zica. O pai tá on. O quê? Qual foi? Cadê o... Câmara frontal. O pai tá entrando aqui, Fala galerinha. Gravando mais um vlog aí. Vamos entrar aí na Liga de Pox. E esse daqui... Os caras querem me matar, hein? Entrem, entrem. Hehehe. Paraninha de Mauá. Chegando aí, vai lutar. Entendeu? O pai treinou com o Popó. Confio no pai. Depunhei o... O Whindersson... A porrada. Toma! Toma! Nossa! Você viu que ela revida mesmo tomando o... O ataque. Nossa, tem que ser suja aqui. Ela foi bem suja. Assim que eu... Que ela caiu assim no soco, ela já levantou e já... Já foi tentar agarrar. Não sei, pô. Isso é o pai dele, irmão, ó. Calma lá, calma lá. Aqui, ó, aqui. Opa, opa. Toma a capoeira rodada aí. Eita, porra. Aqui tu já tem que agarrar já, ó. Não pode deixar, não. Não pode deixar, não. Senão o cara abusa. Estamos de volta com o único esporte que vale a pena acompanhar nessa cidade. Cansado de ver... Onde sou o Silvão? E quer me tirar pra dançar ou saiu a porrada. Quem assistiu a dois lutadores se esmultam? Spider. Eita, porra. Já meteu o socão lá de... Chama neném. Vocês conseguiram ver esse golpe brutal pela transmissão, ouviu-meu, cacetada? Que golpe inacreditável. Acho que não é o que eu mais ganho com você. Aqui, 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 ó. Olha a capoeira rodada. A capoeira rodada aqui, ó. Cheguei aí, ó. Aqui, ó. Não, aí não. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Não é, vai ser agora. Que golpe foi esse? Deve ter doído muito. Não é, agora vai ser, porra. Esse oel chegou o momento que todos se esperavam. Esse lutador não deixa nada nem ninguém atravessar seu caminho. Ele passa por cima de tudo. Prepare-se pro quebra-pau. Quebra-pau. Aí me quebrou. Aí quebrou meu pau, velho. O cara vai quebrar meu pau, mano. O cara vai vir pra luta pra quebrar meu pau, aí não. Esse daqui tá parecendo aquela luta do pica-pau, tá ligado? O bom de perna. Vamos lá, ó. Quebra-pica, quer dizer, pau. Vamos lá, quebra-pica. Vamos ver se é pau mesmo. Chegou. Será que o cara é pau mesmo? Mas eu já tô ligado, ó. Chegou. Esse aí vai entrar para a história. Minha nossa, que bofetada forneça. Chega pra cá. Sempre que acerta um golpe, ou até erra, ele vai tentar atacar de novo. Só que não pode tentar dar mais do que um ataque, saca? É tipo... Você quer uma marretada? Você quer um marreta? Você quer o pé de cabra? Vou te mostrar o novo Coringa, meu irmão. Espero que você saiba lutar bem. Espero mesmo. Vem, vem, vem. Que que é a diferença? Deve ter doído muito. Aqui, ó. Toma! 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 Agora eu desvio, agora você me vê, agora eu não me vejo mais. Aninha de Mauá, melhor. O rei dos reis. Beça, pai. Desbeçoe, desbeçoe. O baianinho de Mauá enfrentará o... Quebra-pau. É claro que eu vou chamar o quebra-pau pra minha gangue, né? Senta aqui também. O outro ali não gostei da cara dele, não. Muito mal-humorado. Esse, talvez. Aê, porra! Paiãozica, caralho. Ó, você não vem não, hein? Acabei de ganhar o bagulho aí, hein? Ó o cara, irmão. Vamo lá. O baianinho de Mauá não tá se aguentando, ele quer muito bater em alguém. Ô, você tava lá no outro lugar, caralho? Fala com o pai. É, acho que ele não vai me falar nada mais. Tá arrasando o coração, hein? Esse cara, mano... Vamo ver o que nos aguarda. Tô com medo. O cara não quis falar comigo. O bagulho deve ser sério. Mas nada para o baianinho de Mauá. Ele é o rei, ele é o mestre. Vamo lá. Vou fingir que tô me esforçando, tá? Tá bom. Eu também. Ah, tô me esforçando, meu Deus, meu Deus. É, muita luta, muita agressividade. Meu Deus. Tô até me esforçando pra apanhar aqui, hein? Cê tá louco. Toma aqui, ó. Toma, a baiana, a capoeira rodada do baiano. A baiana rodada. A baiana é a capoeira rodada. Ó o rodão. Ó o rodão. Ó o rodão. Rodaram o meu rodo. Tô fingindo só, hein? Aqui a capoeira rodada do baiano. Toma! Isso aí eu só tava fingindo, só. Só tava... Fiz o mínimo, né? Usei 1% do poder do baianinho de Mauá. O baianinho e boi. É ele. Tô aqui, ó. Toma! Tá pra cá. Vocês conseguiram ver esse golpe brutal pela transmissão, viu? Cacetada! Aqui, ó. Aí já esquiva aqui. Isso aí mesmo. Essa é a baianinha de Mauá. Bicho arretado, bicho louco. Agora é ela. Spice Girl. Tem que treinar muito pra chegar ao meu nível. Ela não sabe que eu sou disciplina de Saitama, não? Ai, caramba! Esse foi a culpa e tanto! Aqui, ó. As vezes um Saitama é melhor que eu, aí eu acabo apoiando. Fingindo que apoia. Aqui! Essa quase quebrou os dentes! Oiiiiiii... Esse daí foi critico! Como eu disse, as vezes eu tenho que fingir. As vezes eu tenho que dar uma fingida da água, né? Esse cara aí, né? Ih, rapaz, chamaram os russos, agora fodeu, vocês estão ligados. A estação tá complicada. Chora os dois, porra. Mané! Eita porra! O certo é meter o porradão num só. Num só não, né? Tipo, tentar bater nas desviadas. Aí a gente consegue acabar com o primeiro. Tá na hora do meu soco conhecer sua cara. Caceta! 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 Catapimbas! Quando o Brownlee curtiu, hein? É assim que a exposição da luta que o destino espere o inesperado. É. É legal que os cara é gente boa depois, né? Tem que meter uma porrada e depois vira o melhor amigo. Gostei da galerinha. Foda-se. Venceu o torneio. O pai tá bala. Baianinha de Mauá, invicto. O rei dos baianos estão aí. Sem xenofobia, eu posso. Quase chegando. O menino toca banjo. Fala aí, irmão. Vamos ver se esse cara aqui é humilde. Conta pra nós o que ocorre aí. Caralho, mas... A gente dá porrada. Você que tá irritado, louca? E não uma... Ah, você entendeu? Esse cara maluco, doidão. Tá mal de whey protein, velho? Que que você tomou, velho? É ele. O homem. O baianinho. O mítico. E ela... Eu não sei quem ela é. O pai é o mítico. Pode bater! Não tô sentindo nada. Que? Não tô sentindo nada. Então, toma aqui, ó. O baianinho de Mauá veio resgatar aqui os velhos tempos altos baianos. Só era vitorioso. Toma aqui, ó. Toma aqui. O que ela falou? Show de fraco. Toma aqui, ó. Toma! 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 Toma aqui! Toma aqui! Não vou regar pra tu não, hein. Vou regar pra tu não, hein. Vou regar pra tu não, hein! Vou regar pra tu não, hein! Aqui, ó. Vou regar pra tu não, hein! Desculpa! Deixa eu me levar pelo momento As vezes o baianinho Ele precisa apanhar um pouco Pra poder Voltar as suas origens Ae Apanhar o pai Apanhar o brabo Olá De nada O que é que é que é? Brincadeira O que? É um vitória Derrota? A porra mesmo Acho que não levanta mais dependência Ele está sendo completamente destruído Vamo lá Aqui eu vou prestar só um pouquinho de atenção Dois por cento de atenção ai Caramba Esse foi bom O baianinho de Mauá Exige atenção No momento de uma luta Sequência de soco mini sério Nossa essa ai vai doer amanhã E isso se conseguir acordar amanhã É claro que vai conseguir acordar amanhã Vai um brabo A ver Vocês soufreços A prececiar o erótico Hih rapai Olha o zóio Chamaram o Zóio meu irmão Deveu o zóio na casa do zóio meu irmão O zóio deu o zóio na Alec carai Chamaram o zóio na Alec Beleza, o Zóio, ele tem uma certa porcentagem de poder brasileiro, então eu vou ter que me concentrar um pouquinho mais Vamos lá, olha o chute estilo Mauá, baianinho da cacetada Ele está sendo completamente destruído Ae, ae dentro me mostra o que é capaz Eu desvio do desvias Pago Desvio, você bate no desvio Você bate no desvio Toma aqui, olha Isso ai já era Venha, venha Zóio Venha Zóio, então eu vou te mostrar Zóio Aqui Zóio, aqui Zóio Sente o cheiro do meu tênis Sente o cheiro do All Stars Sente o cheiro do All Stars Aqui ó, segura o baianinho Segura esse ataque aqui que tu nunca viu Esse daqui é o Segue o Zóio, meu irmão Esse daqui é o ataque secreto Antes Zóio Esse golpe ai eu criei Ele criou ai Só para ir com o Zóio O cara é aquele cara de zumbi O Alec tá doendo a parte da A parte dele ali por causa da Tanta fumaça que ele emalou ai Meu irmão, do cigarro Tá beleza já Beleza pura, meu irmão Vamos chamar aqui o Alec Cadê o Alec não Vamos chamar o Zóio Ah, tem que abrir espaço na equipe Pronto Esse daqui Os dois, tem que vir os dois juntos né Esse daqui Finalizar Venceu o torneio, vamos pro último torneio O baianinho tá Loucaço nos torneios ai Ah, vou pegar aquele ali, tá perto Desculpa 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 Está chegando o tempo Você chegou, vamos encontrar o objeto Deixa eu ver que roupa que tem aqui Só tênis Só tênis? Mas que isso Vamos ver aqui Olá, me fala sobre o bagulho ai Você gosta de uma luta clandestina é? Acha que dá conta? Mas já deu, quer dizer ela Você sabe porque a gente luta num matadouro? Por que? Ela jogou um copo mental em mim Se desafiar o nosso campeão Não vai sobrar nada de você Putz Isso é porque Ela não nos conhece Ela não sabe o que é o pai Qual é o pai? Talvez ela não saiba o que é o pai É Quer dizer Quero sentir o amor e ódio fluir Prepare-se Pois os lutadores já se encaminham para o rig Dá para sentir a tensão em seus rostos Faça as suas apostas e aperta os seus Não é o C não né mano, você tá mal velhão Não vai aguentar não Aqui ó, toma a cabeçada do baiano Toma o baianal da cabeça Aqui ó, aí me ataca Isso aí era só pra mim meter o ataque do Mauá Toma aqui ó, finalização Isso daí eu aprendi com os Power Rangers Olha lá como é que vem Ela vem, vai e vem Ela vem na posição e ela sai da posição Isso daí é um golpe clássico Isso daí é um golpe Famosíssimo, mas que nunca dá certo Contra o baianinho O baianinho é o pica Posso fazer quantos ataques Eu quiser e ela não me acerta Isso daí eu deixei ela acertar Pra poder fingir que Teve uma certa dificuldade né Aqui ó E aí Para esses migos É dois pra baixo Só um código Dois pra baixo Dois pra baixo da sorte Repara que ela já tá com o olho roxo Eu nem relei nela Isso aí é um golpe Muito utilizado Ela vai botar a culpa de mim Pra alguma coisa O legal é os ambientes da luta né Sempre é um ambiente meio aleatório E aqui é a parada de moer carne Que eles falou aí Hora de perder Então vamos É isso que acontece quando você não luta merda Isso que acontece quando você não luta merda nenhuma Ela falou Hora de perder Vem Não faz eu perder Esse é o pai Último mestre do arce daí Esse é o antigo pai do Baianinho de Mauá Ele deixou ele Sozinho E essa é uma luta importante Pro Baianinho de Mauá Essa é a luta final Onde o Baianinho de Mauá vai poder Falou da avó e tal Que é a mãe dele né Passou Passou a indireta pra ele Aqui é onde ele vai poder se vingar Por todas as infâncias aí Onde o pai dele pegou Comprou o cigarro e foi embora Aqui é onde ele mostra seu real potencial E pra que que veio Ele já tomou uma de indireita Porque né É coisa de família Essa daí quase quebrou os dentes Ele teve que voltar aí E teve que recuar Porque essa luta é realmente importante pra ele Faz ele deixar de ser o Baianinho de Mauá E ser aquele menininho Que me deu deixado pelo pai Entendeu Isso aqui é uma luta É uma luta que divide Entre o Baianinho de Mauá super poderoso Que treinou com o Popó E o One Potman Mas ele Promete tentar vencer aí Ele Nossa Senhora Ele precisa vencer Ele Ele Está sendo Completamente Destruído Não é assim não Como assim Toma aí Já era Ele Ele deixou o outro atacar ali Pra poder Voltar A si Quando ele percebe que Derrotou seu pai Ele Perante inimigos Muito fracos O qual ele Tem que dar Conta Só pra fingir Que foi uma boa luta Essa é o Baianinho de Mauá Nunca deixa de ser humilde O cara Vem com o Bolsa Lutar Mano Quem que vem com o Bolsa Lutar Isso aí Finalmente Ele pôde se ligar Mas além disso Ele é um cara humilde Então ele Perdoa seu pai Olha uma linda A história do Baianinho de Mauá Muito bem Você mostrou pra esse bando De brigões arruaceiros Quem é o maior brigão Arruaceiro de todos Eu acho que você Obrigado 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 É isso É isso Venceu o torneio Item do vestuário Vamos vir aqui agora Colocar nossa luva Olha aí A luva do campeão A luva do rei Combinou bem E essa máscara aqui Combina bem também Isso aí Conseguimos aí Nosso campeonato Brincadeiras à parte Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Já era a intenção Mostrar um pouco Da missão do Box mesmo E conseguimos fazer todos aí Num vídeo só Rapidinho Não é muito difícil Não é Não achei nada demais Assim Tipo Dá pra ver que Que é legal Que eles queriam mostrar Alguma coisa legal Mas Como A dinâmica É a mesma dinâmica Da gameplay De combate Né De fora do mundo Não é Tipo Um Mafia 2 Por exemplo No Mafia 2 Tem totalmente Um combate Totalmente Feito Para aquelas brigas De luta Da DLC Até do Do Joyce Aventry Também tem Se eu não me engano E no No main game Também tem Né Que eles juntam Os carros Naquela missão épica E ficam fazendo Um bagulho de luta Lá dentro Mas assim É legal também Foi legalzinho É isso Eu curti Curti E espero que vocês tenham gostado No próximo vídeo A gente continua A nossa aventura E Tá porra E a gente faz as Missões Principais e secundárias Não sei o que eu vou fazer Tem duas secundárias Que abriu pra gente Tem a missão da Albio E também tem Essas outras missões Que estão no mapa ali Que eu não sei se é elas Que é a secundária Tem três Quatro Quatro missões E é isso Um grande abraço a todos Valeu Você falou Fui Falou Baianinho de Mauá Sou milhante Pipi